Olá, aqui é o Louco por Smartphones e vamos ao nosso teste de câmera, né, Redmi Note 10 5G, aparelho bastante interessante, esses aparelhos com a linha Dimensity 700, eles são muito interessantes porque entregam um rendimento superior à linha 600 da Qualcomm, mas isso a gente vai falar no review. Antes da gente começar, se você não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações, senta o dedo no like e depois você vai lá na descrição desse vídeo e vê todos os links da nossa comunidade. Estamos aqui no estacionamento do Shopping, dá pra ver pela lente do óculos Jade Sol em Bangu, né, a lente escurece e é um bom teste. Estou enxergando perfeitamente a tela, é lógico que não é uma tela maravilhosa, nada disso, ela está condizente com o valor do aparelho, mas que bom que as telas razoáveis pelo menos chegaram a esses aparelhos de mil reais, né. Vamos seguindo aqui pelo estacionamento, é, não esqueçam de deixar o like, tá galera, e de compartilhar os vídeos da comunidade, né, a gente faz esse trabalho com todo carinho só pra vocês, pra vocês não caírem em furada, não comprarem o aparelho errado. Vamos seguindo. Aqui pra mim enxergo, não é o melhor dos mundos em termos de visualização, mas por exemplo enxergo mais do que eu enxerguei no teste do Realme 6 Pro, né, na tela do Realme 6 Pro, o que já é um ganho, né, de geração aí, são aparelhos de marcas diferentes, mas já é um ganho. Vamos seguindo aqui, vamos ver como vai ficar a captação de áudio, examine o aparelho pelo preço que ele custa, esses aparelhos estão voltando a ficar interessantes, já que o Poco X3, ele tá meio que eu acho que saindo de linha, o preço já subiu, e eu acho que já deve estar esgotando aí o estoque das carcaças do Poco X3 NFC, né. Então, esses aparelhos de mil reais aí, novecentos e pouco, com cuponzinho, lembrando que nossos canais de cupons, tanto do WhatsApp e do Telegram, estão aí na descrição do vídeo, eles passam a ser interessantes. Vamos voltar com a câmera traseira, sempre 1080p, 30fps, e no final tem o tradicional clipe de fotos. Deu pra perceber aqui que o One Glue não é dos melhores, mas é um aparelho de baixo custo, né gente. Vamos voltar com a câmera traseira. Câmera traseira, também 1080p, 30fps, é o padrão que vem de fábrica, retornando aqui da onde a gente partiu, estacionamento do Shopping Bangu, dá pra ver aqui, mas não dá pra ter uma avaliação, você enxerga perfeitamente até um certo ponto, né, dentro do que o aparelho se propõe. Mas, por exemplo, eu não consigo enxergar aqui na tela as placas, as letras e números das placas dos carros que a gente passou agora. Então, mas, é uma tela que dá sim pra você fazer uma gravação no sol, pelo menos o enquadramento, o que você tá querendo focar, você vai ver. Só não vai ver os detalhes por causa do sol, e é o sol de Bangu, lembrando, né. Vamos ver, vamos caminhar mais forte aqui pra ver como fica a estabilização. Eu vou tirar algumas fotos aqui, eu acho que o shopping ainda tá fechado, domingo de manhã. Se der, a gente tira lá dentro, mas eu vou fazer algumas fotos, deixar o clipe de fotos aí no final pra vocês, tá. Lembrando que esse aparelho foi lá pro Clube de Vantagens, quando esse vídeo for pro ar, 932 reais, gente. No nosso Clube de Vantagens. Luquim, como é que é o Clube de Vantagens? No nosso Clube de Membros aqui do YouTube, você tem acesso a tutoriais exclusivos de como comprar na China com segurança. Tanto que esse custou somente 932 reais, é a versão de 428. Além desses tutoriais, se você escolher o plano mais top, o Clube de Vantagens, você tem repasse de aparelhos a preço de custo. E o Mestre Gil lá também, né. Então tem muita vantagem, sorteios toda semana, sorteios mensais melhorados. Enfim, Clube de Vantagens é realmente um Clube de Vantagens. Vou deixar vocês com um clipe de fotos. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço a todos. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.